Olha só quem tá querendo voltar, Vampirão falou que se o Brasil quiser que ele se candidata a presidente, vamos entender esse troço, será que o cara tem chance? Essa notícia foi sugerida por comedor de casadas Dom Capistão, Ei Nerds Trunks, Peter aqui, Robin Hood Ancap, encontrei o Peter na churrascaria sábado. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, gente, Vampirão, cara, que foi presidente nosso aí quando a Dilma saiu e coisa e tal, tem aquela postura toda de estadista e coisa e tal, não sei o que é lá, e ajudou Bolsonaro naquele conflito com o STF, vocês lembram, teve aquela questão da carta, aquilo pegou bem pra ele, né? Porque ele chegou lá, tava uma briga danada entre o presidente e o STF e coisa e tal, e no final das contas a gente sabe, o Temer tem uma interlocução política muito boa, inclusive com a maior parte dos ministros lá de Brasília, ele é uma criatura do meio político ali de Brasília, é um político fisiológico, mas extremamente experiente e no final das contas soube amarrar essas pontas lá, porque no final das contas, essas brigas que você vê entre o STF e o governo e coisa e tal, isso é tudo muito fantasia, tá? É muito jogada pra torcida, fica essa briga toda, mas no fundo todo mundo conversa ali, todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém quer perder a sua própria boquinha, entendeu? Um quer ficar essa briguinha de um querer morder um pouquinho da boquinha do outro, não sei o que lá, no final das contas basta uma conversa pra resolver qualquer problema em Brasília, todo governo é assim, não tem jeito. Aí vem a questão, seria Temer uma boa solução para o Brasil? Olha só, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que não, né? Não por quê? Porque justamente ele é um cara do sistema, centro-esquerda, ele é um cara que quer um Estado grande, vai acabar aumentando o Estado no final das contas. Ele foi bom no contexto da Dilma? No contexto da Dilma foi. A gente saiu da extrema esquerda, o pessoal comunista querendo avançar a pauta comunista, criar sovietes, não sei o que lá, e fomos pra um cara da centro-esquerda. Então naquele contexto ali do impeachment da Dilma, ele foi uma evolução sensível, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que se não houvesse o impeachment da Dilma, dificilmente o PT deixaria de eleger alguém em 2018. Se não fosse o Lula, seria o Haddad, seria quem o PT quisesse, porque como eu falei pra vocês aqui no Brasil, quem tem a máquina pública na mão na eleição tem muito poder, consegue muita coisa. Só não faz a eleição do presidente seguinte se não quiser. E é por isso também um dos motivos pelos quais Bolsonaro tem tudo pra ganhar em 2022. O que pode acontecer nessa história? Eu acho que isso daqui, o que eles estão falando mais, é o seguinte, uma possibilidade que existe nisso daí é justamente dele ser o primeiro ministro brasileiro. É, vocês sabem que já tá tendo todo esse papo de semipresidencialismo e coisa e tal. Então, eu não sei como é que seria o semipresidencialismo no Brasil se o primeiro ministro, né, que tem que ser escolhido pelo presidente da república, ele seria necessariamente um deputado. Se for este o caso, o vampirão teria que se candidatar à Câmara e daí ele certamente ganha, pra Câmara dos Deputados ele certamente ganha, não tem a dúvida alguma. E, ou se pode ser uma pessoa totalmente alheia ao Congresso, tá, eu não sei, porque, veja, que vai ter uma tentativa em 2022 de implementar semipresidencialismo, você pode ter certeza que vai. Já tá, a elite política brasileira já tá toda num consenso disso, que tem que ter semipresidencialismo. E não vai ter consulta popular, não, porque eles sabem que se tiver consulta popular vai perder, o povo não quer, mas, pô, foda-se o povo. Desde quando vocês acham que Estado serve pro povo? Ah, pô, vai se ferrar, né? Democracia é só a palavra que eles usam pra te ferrar um pouco mais. A sua opinião sobre o assunto pouco importa, no final das contas é o que a gente tá vendo, né? Pessoal, todo mundo votou num presidente pra liberar armas, o brasileiro já votou várias vezes dizendo que quer o direito de ter armas. Aí vem a elite socialista brasileira, a Rede Globo, não quer arma, é ruim, não pode. Aí o STF, não, arma é inconstitucional, não pode, não sei o que lá. Ou seja, a democracia, foda-se, a opinião da maioria, o que o povo quer, ó, vai se ferrar, pouco importa. Então, é isso que diz a elite socialista brasileira, e é isso daí que segue. Da mesma forma, é o caso do semipresidencialismo. Eu sei, ninguém quer isso, mas aposto que vão conseguir, se vão conseguir é outra história, tá? Porque isso daí tem toda uma briga política, vai ter gente contra, vai ter gente a favor, se vão conseguir eu não sei. Mas que vão tentar, vão. E no final das contas, eu acho que é este cargo que o Temer tá alvejando no final das contas. Muito mais do que ser presidente do Brasil. Porque, de fato, se vingar o semipresidencialismo, o que vai acontecer é que o presidente em si passa a ser uma figura. Tudo bem, ele continua tendo influência, ele continua mandando nas forças armadas, ele continua representando o país no exterior, mas quem comanda o país mesmo, inclusive ele continua escolhendo quem comanda o país, mas com o consenso do congresso, o congresso tem que aceitar a pessoa, quem manda mesmo vai ser o primeiro-ministro, ele que vai fazer toda a administração pública no Brasil. É isso que eles querem, é isso que eles vão tentar fazer. E neste caminho, certamente, Temer é uma figura que o pessoal encara como bastante provável, mesmo que Bolsonaro seja presidente. Porque Bolsonaro sendo presidente, ele pode indicar um primeiro-ministro, tem que ser alguém que tenha um trânsito amplo pelo Senado, pelo congresso, então não seria, tem outras alternativas, evidentemente que tem, mas o Temer seria um nome significativo neste caso. Enfim, estou falando aqui que ele pode se candidatar, eu acho que candidatar a presidência ele não vai não, mas ele deve estar fazendo algum arranjo para isso. O foco do Temer é ser primeiro-ministro. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.